Olá crianças, eu sou a Tia Cris e hoje eu quero mostrar para vocês uma novidade muito bacana é um caminhão, um caminhão de madeira que transporta os animais olha só que lindo gente, é uma gracinha, olha só, agora eu vou mostrar para vocês o caminhão de verdade porque até agora eu estava mostrando a caixinha, tá bom? então espera só um pouquinho gente, olha só como ele é bonitinho, ele vem assim de madeira, com uma roda bem forte daí ele vira, tá vendo? olha só, dos dois lados tem animais e a roda dele é bem resistente daí tem a cabine do motorista, vem um motorista desenhadinho é um caminhão para toda a vida, porque ele é um caminhão de madeira e bacana que você tira a tampinha, olha só, os animais estão lá dentro, ó bem bacana, né? então tem vários bichinhos, ó rinoceronte, a zebra, o leão, a lhama, o carneirinho e o alce então esses são os animais, e você pensa que acabou? mas não acabou não, do outro lado tem mais bichinhos então, dá para você brincar, se divertir, tirar os animais outro dia o Heitor colocou os animais todos aqui em cima vocês acreditam que ele conseguiu colocar todos em cima e coube? gente, eu fiquei impressionada porque aí você vai inventando as brincadeiras conforme você quer tá, agora eu vou mostrar o outro lado então, tem, então deixa eu guardar aqui aí você fecha, né? você fecha e tem as janelinhas para os bichinhos respirarem, tá vendo? aí você vira o seu caminhão você vem e do outro lado tem mais animais olha só que legal então você tira aqui e vê os seus animais olha jacaré cachorrinho o urso elefante e isso aqui é um cachorro um cachorro aquele cachorro que salva vidas sabe? aquele cachorro lá que fica na neve e vai procurar as pessoas quando estão perdidas pois é e esse aqui é um Dalma olha esse caminhão é uma gracinha se você quiser também sabe o que você pode fazer? é uma ideia que eu tive, tá? você pode colocar os animais também em cima ou tirar os animais para fazer um zoológico e aqui dentro você coloca seus carrinhos pequenos sabe? seus carrinhos que você já tem eu acho que cabe eu acho que fica muito bonitinho também o caminhão transportar carrinhos o que vocês acham da ideia da Tia Cris? legal, né? então esse caminhão ele é um caminhão muito bacana é um caminhão de madeira muito resistente e você vai poder brincar de várias maneiras inclusive depois você pode fazer um zoológico né? você faz o cercadinho pinta o cercadinho dos bichinhos você monta um zoológico com o seu caminhão do zoológico tá bom? então tá bom esse é o meu recadinho de hoje para vocês a novidade de brinquedos bacanas e fiquem com Deus um grande beijo e até o nosso próximo clipe tchau 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 tchau